Bem pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, como eu tinha prometido um tempo atrás, né? A respeito do trenzinho da Hering, né? Que eu ia trazer o vídeo ele funcionando. Está aqui. Pessoal, lembrando, não deixe de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, tá bom? Deixe o seu like, tá bom? E vamos para o vídeo. Eu vou começar, vou ligar aqui pra vocês verem como funciona o trenzinho. Então, a música que está montada, né? Os trilhos é Cai Cai Balão, né? Aqui na minha mão, aquela música Cai Cai Balão, aqui na minha mão, não cai não, não cai não. Então, pra quem lembra, eu vou mostrar aqui e vocês vão fazer ideia do que eu estou falando. Aqui na minha mão, eu vou mostrar aqui. Então pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal, tá bom? Comprometido, cumprido. Até o próximo. Fui! Comprometido, cumprido. Comprometido, cumprido. Comprometido, cumprido. Comprometido, cumprido.